O que eu falo é o seguinte, tudo, a gente precisa se preocupar com tudo, eu sempre falo isso para todos vocês, esquece uma parte, esquece um detalhe e você pode afundar o projeto todo, esquece ali de pensar no teu banco de dados, em como ele deveria, a estratégia do teu modelo de dados, quais são as entidades primárias aqui, vou fazer mais insert, mais update, mais select, projeta ela, coloca ali índice na hora certa, enfim, projeta do jeito correto e você não vai ter dores de cabeça, agora faz o banco de dados de qualquer jeito, deixa o ORM gerar ali, tudo com nvarchar max, tudo sem índice, tudo int, aí você vai descobrir quando, quando o int está estourando, você esqueceu de projetar a tabela para botar um big int ali onde ia fazer sentido, quando está chegando no limite do int, vai migrar esse negócio para botar um big int depois, eu tenho clientes que apanharam, e isso daí é comum, acontece muito no mercado, não é bola de cristal não, acontece mesmo, muito, muito, e dá ruim, quem planeja sofre menos, eu não gosto de colocar, de determinar tamanho para essas coisas, porque pode ser que esse detalhe pequeno se torne grande, e pode ser também que, enfim, se ele estiver offline, se ele não existir, se ele estiver fora, a aplicação funciona? Não funciona, né? Então projetar essa camada, e aí eu não estou falando necessariamente de ser um banco de dados relacional, bonitinho, para tudo se tem estratégia, tá? Vou te dar um exemplo, um exemplo mais simples que existe, arquivo de texto, eu vou fazer um, eu já fiz uma vez, na época não existia, né? Bancos não relacionais, eu falava, caraca, eu não preciso de um banco tão pesado, aí eu fiz uma paradinha ali que gravava em um arquivo de texto, eu fiz um dispositivo de persistência ali, que era tipo um MongoDB, na época não existia, né? Não estava reinventando a roda, não existia, e ele persistia em um arquivo, tá? Gerava tudo criptografado e tudo mais, né? Era um grande arquivo criptografado. O que acabou acontecendo foi que você olhava praquilo, era extremamente performático, era rápido, né? Mas só que tinha, assim, problemas, por exemplo, ah, eu comecei, eu vi o resultado daquilo, né? Pô, rápido pra caramba, etc, etc, coloco um microserviço com ele, né? Faço o backup daquele arquivo e um abraço. Lindo, né? O grande problema disso tudo era, o arquivo, à medida que você ia colocando informações, ele ia ficando muito grande, muito pesado, precisava de dispositivo de expurgo, entre outras coisas, e tinha situações ali que eu não podia expurgar as informações pra manter a performance, eu tinha que quebrar ele em vários arquivos, né? Aí um problema gera outro problema. É uma dor de cabeça muito grande, eu acabei desistindo porque um tempinho depois começaram a aparecer ali os primeiros, eu acho que foi o Redis que foi o primeiro que apareceu. Falei, ah, putz, agora salvou minha pátria, não preciso mais desse negócio. Doía muito, né? Ficar arrumando, né? E o ponto que eu tô querendo chegar não é encorajar vocês a fazer algo desse tipo, mas é o seguinte, quando você não projeta, não pensa, né? Poxa, é um software embarcado, não subestima isso, né? Beleza, eu vou persistir dos dados. Como? Qual que é a importância desse dado estar persistindo? E se falhar a gravação? Qual que é o melhor dispositivo? Assim, procura o que já existe antes de tentar inventar alguma coisa, né? E aí é legal você buscar o que existe com uma fonte que seja baseada no que você precisa. No mínimo, no mínimo, olhar pro teorema CAP, né? O teorema CAP, ele ajuda demais, cara. Ele fala de disponibilidade, né? Tolerância a falhas e consistência. Você tem que escolher duas letras, duas dessas coisas. Aí depois, beleza, escolhi qual é o banco mais adequado pro meu problema, independente de ser pequeno ou grande. Ok, o que eu vou gravar agora aqui dentro, né? Como que vai funcionar? Eu vou precisar transacionar? Não. Enfim, qual que é o volume disso, né? Então, projeta direitinho pra ver se você não vai ter um int ali que vai estourar, né? Pra ver se a forma de buscar vai estar legal, quando tiver um volume grande de informações que pode ser que tenha, né? Ah, não, sempre vai ser um registro. Beleza, e precisa estar lá? Se ele não estiver, cai. Qual que é a minha redundância pra isso, então? Pra garantir que eu sempre vou ter. É o carinho, tá? Com a camada. Mesmo sendo uma coisa simples, se ela é importante, tem que ter carinho. Tá? Arquiteto tem que olhar pra essas coisas. Fatalmente. Senão ferrou, né? Se o arquiteto não olhar pra isso, ninguém vai olhar.